Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom, Tropa, hoje eu vou trazer pra vocês um vídeozinho, uma base pra Squared, tá galera? Eu vou colocar aqui, galera, a base, aquela de três paredes no chão, tá Tropa? Mas lembrando, eu vou trazer pra vocês amanhã, galera, num outro vídeo aí, explicando pra vocês como que você faz pra fazer essa base de três paredes, tá galera? Dá pra você até colocar 50 paredes se você quiser, Tropa, uma dentro da outra, tá? Então amanhã eu vou trazer pra vocês na parte da manhã, tá galera? Explicando pra vocês como que você faz essa base aqui, tá bom? Porém, galera, tem um problema, tá? Essa parte da fundação, Tropa, dificilmente você vai conseguir fazer, tá? Então, se você quiser essa base aqui, galera, quiser salvar ela no Blueprint, é só você mandar mensagem lá no Instagram do Alph, tá Tropa? Eu vou deixar o Instagram aqui na descrição do vídeo também, tá? Lembrando que o meu Instagram é privado, tá Tropa? Mas é só você mandar a solicitação lá, que eu já aceito você, tá bom? Você manda mensagem, que assim que chegar a sua vez lá, eu já respondo vocês, tá? Não esquenta a cabeça, galera, que às vezes eu não respondo na hora ali, mas eu tô respondendo outra pessoa, tá? Então você espera um pouquinho que já eu respondo vocês, tá bom? Então, as bases de três paredes normal, galera, que todo mundo tem, ela não tem nada por dentro aqui, né? Ela não tem porta, não tem nada, ela é todo um oco, né? E aí a galera coloca a porta e fica só uma, né Tropa? No caso aqui eu desmanchei ela inteirinha, essa porta, essa base, e fiz ela totalmente de novo, tá bom? No caso, pra você colocar o gabinete aqui, ó, você tem que quebrar os tetos, tá Tropa? Dá pra você colocar a estante também, tá? Só que daí você tem que quebrar um teto lá embaixo, ó. Lembrando que você só pode quebrar um teto lá embaixo. Se você quebrar dois tetos lá embaixo, você vai quebrar as paredes que estão em volta, grudar naquele teto, tá? Depois de você colocar o gabinete e as estantes, aí você consegue, de novo, colocar os tetos aqui normal, tá vendo? Então, galera, eu vou fazer essa base, usando, vou fazer a base pra squad pra vocês, usando essa base de três paredes, tá? Lembrando, se você não tem essa base salva no blueprint, é só você mandar mensagem lá no Instagram do Alpha, Tropa, que eu vou deixar o Instagram aqui na descrição do vídeo. Você manda mensagem lá, que eu entro lá no Instagram e respondo você. A gente entra no servidor e coloca a base no chão e você vai lá e salva ela, tá bom? Mas se você quiser aprender a fazer isso daí, né, Tropa, aprender a fazer essa base de três paredes, quatro paredes, cinco paredes, duas paredes, uma dentro da outra, você pode colocar quantas paredes você quiser, tá? Amanhã, na parte da manhã, galera, eu vou finalmente aí trazer pra vocês um vídeo, é o tutorial de como fazer isso, tá, galera? Como fazer esse bug de colocar uma parede dentro da outra, beleza? Eu sei que é muito apelão, Tropa, é um bug muito apelão, né? Depois que ensinar, todo mundo vai estar usando esse bug aí no servidor. Porém, galera, eu não acho justo só eu estar usando esse tipo de bug, né, Tropa? Esse é um bug muito apelão, né, galera? Se colocar uma base, uma paredes dentro da outra, o problema, galera, é pra quem joga em clã, né, Tropa? Faz aquela base gigantesca e aí já chega no miolo ali, tem quatro, cinco, e agora, lembrando que vocês... Como eu vou falar, eu vou explicar pra vocês lá, Tropa. Dá pra você colocar quantas paredes você quiser, tá? Só que eu vou explicar pra vocês certinho como é que faz, tá, Tropa? Então, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve e deixa o seu like, tá? Minha voz tá um pouquinho diferente aí pra gente não, porque eu tô meio rouco, viu, bem? Tô meio rouco de fazer nas lives, né, Tropa? Eu tava desacostumado já, é, ficar ali falando toda hora, Tropa. Lembrando também, o canal de lives, se você não for inscrito, já se inscreve lá no canal também. É PlayAlphaLives o nome do canal, tá bom? Vou deixar o link na descrição aqui do vídeo também. Se você não for inscrito lá, já se inscreve também. Bom, galera, aqui como já é uma base de três paredes, tá, Tropa? Um miolinho ali, então eu vou fazer uma base muito grande, tá? Até porque você não precisa fazer maior que isso, Tropa. Não adianta ficar fazendo base grande, porque se um hack chegar no seu servidor, Tropa, como vocês sabem, Todo servidor tem hack, todos, todos, todos. Se você não encontrou um hack desse kit raida pelo gabinete no servidor, é porque a sua base é bem escondida, tá, Tropa? Mas não adianta você fazer base bem escondida, porque quando o hack entrar no servidor ali, Tropa, esse tipo de hack raida só o gabinete, ou que raida ali os baús da sua base, esse tipo de coisa, galera. Não é um hack sozinho, tá? Geralmente é alguém de um clã, galera, de um clã grande que usa hack aí entra lá pra poder raidar a base de outro clã que tá no servidor, beleza? Ah, mas todo mundo fica reportando, o hack vai tomar ban? Não, Tropa, esquece, esse tipo de hack não toma ban, tá bom? E quando toma, eles próprios conseguem se desbanir, Tropa. Quando toma ban, galera, é aqueles hacks fracos, tá? Aqueles hacks de antena, que sabe, atravessa as paredes, aqueles hacks que mira, te atira atrás das coisas. É o hack que tem antena, né, Tropa? Que sabe onde você tá. Enfim, esse tipo de hack aí, galera, toma ban bem rápido, tá? Você não precisa nem reportar que eles tomam ban automático. Agora, já esses outros hacks aí, galera, que atravessa, que entra dentro da sua base lá, quebra só o gabinete. Esses hacks que faz base de barata, esses hacks aí dificilmente vai tomar ban, Tropa. É muito difícil. Principalmente se for hack gringo, né, Tropa? Porque os caras, eles mesmo conseguem desbanir a própria conta, né? Eu não sei exatamente como que eles fazem, então esquece, tá, Tropa? A questão de negócio, ah, o hack vai ser banido. Não, Tropa, esquece. Quando ele for banido, pode ter certeza que ele já oipou sua base e oipou a base de todo mundo que tá no servidor. Mas, enfim, é, Tropa. Eu tô, como eu falei pra vocês, ó, tem um platinho aqui enchendo o saco. Eu tô no servidor, é, lembrando que eu tô no servidor mod aqui, tá, Platinosa? Por isso que eu tô com um mundarel de vida ali, ó. Na minha vida, ela tá quase um milhão de vida. A roupa também dá quase um milhão de... Bom, na verdade, eu tô com esse tanto de vida por causa da roupa, né? Mas a arma aqui também, ó. Essa arma aqui, galera, que eu tô, ela dá 20 mil de dano, se vocês tem uma noção. Mas ela é um servidor mod, tá, Tropa? Não é um servidor oficial, beleza? Então, agora aqui, Tropa, você vai colocar a porta. É porque você vai colocar a porta aqui, ó. Nesse canto de fora, você vai colocar a porta pra você ficar andando por dentro aqui, tá? Você vai fazer tipo uma área de PVP ali, beleza? Calma, a gente não pode ficar tirando ali. Beleza? Pronto. Aqui, aqui, aqui. Aqui, você não precisa colocar aquela, aquele roof, não, tá, Tropa? Você vai colocar só na parte de dentro, lá. Então, agora aqui, você coloca a minha parede, ó. Lembrando, galera, antes de você colocar o outro teto em cima dessas minhas paredes, o miolinho ali, você tem que o Papai Steel, tá? Porque senão, depois, tem que quebrar esses teto tudinho de novo, pra você chegar aqui embaixo e ocupar o teto, o Papai Steel, beleza? Então, antes de colocar o teto na parte de cima dessas minhas paredes, primeiro, você ouve o Papai Steel, igual, vou o Papi, ó. E lembrando, galera, repetindo pra vocês, tá, Tropa? Amanhã, eu vou trazer o vídeo pra vocês, como que fabrica, como que faz esse bule aí da parede, uma dentro da outra, tá? Mas, se você já quiser salvar a base já pronta, Tropa, se não quiser fazer, quiser já salvar a base pronta, é só você mandar mensagem lá no Instagram do Alph, tá? Que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui também. Aí, a gente entra no servidor lá, no servidor mod, ou qualquer outro servidor, eu coloco a base no chão e você vai lá e salva, tá bom? Aqui também eu vou o Papai Steel, tá, Tropa? Eu não vou precisar, não precisava o Papai Steel, mas vou o Papai Steel aqui, pra mostrar pra vocês, vocês têm que ocupar, antes de colocar o próximo teto na parte de cima, tá? Aqui também, ó, bem nos candinhos, você não precisa colocar o roof nem meio teto, tá? Meia parede, no caso. Agora, você vai trancar totalmente de teto, normal, ó. Lembrando, essa base aqui também tem uma área de PVP, tá, Tropa? Aquela área de... Enfim, a área que você fica trocando PVP ali com o cara... É anti-planador, né, Tropa? Aquela área de PVP anti-planador, tá? E agora aqui é a hora que você vai fazer o teto dela, ó. Você vai colocar a meia parede em volta da base inteirinha, Tropa. Vai rodar a base inteira aqui com essas meia parede, ó. Aqui, beleza. Vou só rodar a base inteirinha rapidinho. Mas você já vai começar a entender como é que funciona aqui, tá, Tropa? Pronto, agora que você quebra essa meia parede que eu coloquei errado. Pronto, Tropa, agora aqui você vai colocar uma meia parede e esses teto triangular também. Por quê, galera? Você vai colocar isso daqui. Porque quando você faz essas áreas de PVP, Tropa, anti-planador, você tem que fazer teto duplo, Tropa. Por quê? Pra você colocar espinho na parte de cima, tá? Por que espinho em platina? Pra você não ser raidado pelo teto, tá? Senão os caras sobem no teto da sua base ali e os caras começam a colocar bomba e você não tem como subir na sua base. Você tem que ficar usando o planador pra subir na sua própria base, tá? A não ser que você faça aí uma... Algum modo pra você subir no teto da sua própria base. Porém, se você fizer isso, você vai ter que colocar a porta. E se o cara for raidar pelo teto, ele vai raidar pela porta que tá no teto. Então não compensa você colocar a porta no teto, galera. No teto que eu falo assim, pra você subir pro teto da sua base, tá? Tipo escotilhas e esse tipo de coisa, tá? Não compensa, galera. Não façam isso. Porque a galera vai começar a raidar pelo teto e como você vai colocar só uma base aqui, o cara vai raidar pelas portas descendo do teto de cima pra baixo. E aí vai acontecer o quê? Você não tem como se defender, Tropa. O cara vai usar a sua própria base como defesa. Agora aqui na parte de cima você vai colocar espinho, ó. Tá vendo? Eu vou colocar só um pouquinho aqui, Tropa. Mas tem que encher esse teto aqui de espinho, tá? Vai encher, encher mesmo. Depois de colocar as espinhas, você pode colocar o teto normal na parte de cima. Vou tampar tudo aqui, galera. Eu já trago pra vocês, ó. Tá vendo? Se andar em cima, você toma dano. Bom, outra coisa também, galera. Eu não sei o porquê, né? Mas na hora de eu gravar o vídeo pra vocês aqui, o vídeo acabou ficando sem áudio, tá, Tropa? Eu não entendi o porquê. Deve ser algum bug do editor ou, no caso, do gravador, né, Tropa? Eu uso aquele X-Record, tá? Deve ter dado algum bug aí que não gravou o áudio do jogo, tá? Por isso que eu não tá sem áudio do jogo ali. Mas acho que não vai atrapalhar em nada isso daí, né, Tropa? Pronto, agora ali, ó. Você vai colocar esses tetos ali, galera. Você vai colocar esses rufos, ó. Ele serve pro cara não colocar a escada e, ao mesmo tempo, pra você fazer a sua área de PVP, tá? Aqui eu tranquei tudo, ó. Mas tem que abrir e colocar... Coloca no máximo duas portas, Tropa. E não coloca duas portas, uma do lado da outra. Por quê? Porque não o cara quebra duas portas ao mesmo tempo. Aí, ó. Tá vendo que eu tô pulando uma? Que eu coloquei errado ali, ó. É, eu tô pulando uma... Colocando duas paredes, uma porta. Duas paredes, uma porta. Por quê? Se o cara for quebrar a porta, ele não consegue quebrar duas portas ao mesmo tempo, né? Com a mesma quantidade de bomba. Então, tem que quebrar duas portas usando duas quantidades de bomba, né, Tropa? Aí, agora eu já tampei tudo aqui, tá vendo? Aí, imagina que aqui tá cheio de spin por baixo, tá, Tropa? Aí o cara não consegue. Aí você coloca um rasteador só aqui em cima. Ou coloca, sei lá, aquele rasteador de 12. Coloca bastante rasteadorzinho de 12, ó. Aí o cara não consegue ficar parado colocando bomba. Se ele ficar parado, ele morre com o espinho. E se ele ficar se mexendo pra poder fugir do rasteador de 12, vai morrer do mesmo jeito. Aqui fora, galera, na parte de fora, ó. A base não é muito grande. Vocês podem ver, ó. E fica barato pra upar, né, Tropa? Na parte de fora aqui, você vai colocar ou um muro aqui, galera. Você coloca esse muro aqui, ó. O certo é você puxar mais uma fundação ali, tá, Tropa? Pra ficar mais longe, ó. Ali não dá pra puxar por causa do... da pedra que ficou ali, ó. É, aqui não dá pra colocar por causa da pedra. Aqui você coloca um rasteador, galera, pro lado de dentro, ó. Aí você deixa essas fundação pra quê, ó? Pra você trocar aquele PVP, né, Tropa? Não é que o cara estiver raidando. Você vem e coloca o rasteador pro lado de fora da janela. Matou o cara, você puxa o rasteador pro lado de fora de novo. Pro lado de dentro de novo. Ou então você deixa o rasteador pro lado de fora. Vai lá, pega o loot. Depois volta pra dentro e guarda o loot de novo, tá? Se você não quiser fazer muro, ó. É só você deixar assim, ó. Tá vendo? Você tem oito saídas da base, galera. Você não tem uma saída. Então dificilmente um clã vai conseguir ficar marcando a sua base. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Amanhã eu trago o vídeo pra você.